Olá, bom dia. Ministério da Saúde lança a campanha nacional de prevenção à varíola dos macacos para orientar sobre transmissão, sintomas e contágio da doença. Brasil apresenta a maior queda na média móvel de mortes por Covid-19 desde abril. Em terras brasileiras, coração de Dom Pedro I será recebido hoje pelo presidente Jair Bolsonaro e faltam 15 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Terça-feira, 23 de agosto, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. O coração de Dom Pedro I, que veio de Portugal, já está no Brasil e será recebido hoje à tarde no Palácio do Planalto pelo presidente Jair Bolsonaro. A relíquia ficará em exposição e faz parte das comemorações do bicentenário da independência do Brasil. Vamos ao vivo conversar com o repórter Glauco de Queiroz, que tem as informações para a gente. Bom dia, Glauco. Oi, Mara. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, o coração de Dom Pedro I será conduzido por autoridades de Portugal pela rampa aqui do Palácio do Planalto às 5 horas da tarde. Essas autoridades vão subir a rampa para que a relíquia seja recepcionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Logo em seguida, às 6 da tarde, está prevista uma cerimônia no Palácio do Itamaraty de apresentação do coração para o corpo diplomático. Essa cerimônia será presidida pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França. Enquanto estiver no país, o coração de Dom Pedro I será recebido, será tratado com honras de Estado, ou seja, o mesmo rito seguido para visitas de chefes de outros países. No Itamaraty, o coração ficará exposto em uma sala especialmente reservada até o dia 7 de setembro. E essa exposição estará disponível, ela poderá ser visitada por estudantes ao longo da semana e para o público em geral aos sábados e domingos. O retorno do coração do imperador para a cidade do Porto, em Portugal, está programado para o dia 8 de setembro. A vinda da relíquia, lembrando, é um símbolo da boa relação entre Brasil e Portugal e também faz parte das comemorações pelo Bicentenário da Independência. Vamos ver aí na reportagem como foi a chegada do coração de Dom Pedro ontem na base aérea de Brasília. A viagem de Portugal até o Brasil foi feita na aeronave VC-99 do Grupo de Transporte Especial e assim que entrou no espaço aéreo brasileiro, foi escoltada por dois caças da Força Aérea Brasileira. O coração que bateu forte durante 35 anos no peito do primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro, foi recebido com honras de chefe de Estado. E o coração que virou uma relíquia foi guardado a sete chaves na Igreja da Irmandade da Lapa, no Porto. E agora deixou Portugal pela primeira vez em 187 anos e veio para o Brasil para celebrações dos 200 anos da Independência. O órgão foi emprestado ao Brasil como símbolo de boa relação entre os dois países. É para todos nós, espero naturalmente para os brasileiros, mas também para os portugueses e para os portuenses, um momento de grande júbila. Dom Pedro, primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro IV em Portugal, mas alguém que estará para sempre ligado à história dos dois países. Dom Pedro I morreu em 1834. Ele deixou a terra natal aos nove anos com a família real portuguesa. Foi nomeado príncipe regente do Brasil quando seu pai, Dom João, retornou a Portugal em 1821. Um ano depois, proclamou a independência, tornando-se o primeiro imperador do Brasil. Hoje, regressa ao solo pátrio, pelas asas da Força Aérea, o coração deste herói nacional, chamado de um libertador, esse legítimo ícone da independência brasileira, foi um governante muito à frente do seu tempo. O Ministério da Saúde lançou uma campanha para prevenir a varíola dos macacos. De acordo com o governo, o Brasil tem 3.788 casos confirmados da doença. O objetivo da campanha é orientar a população brasileira sobre as principais formas de transmissão da varíola dos macacos. São recomendações sobre como evitar o contágio, informações que explicam os sintomas e o que fazer em caso de suspeita. O conceito da campanha é varíola dos macacos, fique bem com a informação certa. O material será veiculado em TV, rádio, mídia exterior, em lugares de grande circulação de pessoas, em páginas e portais da internet e redes sociais. No caso da varíola dos macacos, a maior prevenção é a informação correta, da forma de contágio dessa doença. Todas as recomendações oficiais, como prevenção, sintomas e orientações para profissionais de saúde, estão em uma página no portal do Ministério da Saúde, disponível em gov.br barra varíola dos macacos. O mundo registra hoje 41.595 casos confirmados da doença, em 96 países, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Seis países são os mais afetados e correspondem a 86,89% dos casos. O Brasil é agora o terceiro país com mais casos confirmados, atrás dos Estados Unidos e da Espanha. Mas, segundo o Ministério da Saúde, temos a menor incidência por milhão de habitantes, entre os 10 países com mais casos, 16,05%. A melhor maneira de prevenir a varíola dos macacos é evitar o contato direto com pessoas infectadas ou objetos contaminados. E o Brasil registrou a maior queda na média móvel de mortes por Covid-19 desde abril deste ano. Vamos a São Paulo. Érica Pinheiro traz as informações ao vivo pra gente. Bom dia, Érica. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. Essa queda, essa redução é de 15,5% na média móvel de mortes por Covid-19. É a maior queda no número desde 29 de abril, quando o país apresentou uma baixa de quase 18%. Também houve uma queda na variação das mortes por causa do coronavírus desde o pico da variante Ômicron. A baixa foi de aproximadamente 80% no domingo e o número de casos apresentou uma diminuição de 89,6%. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina é a principal responsável por essa queda acentuada nos números. 77,4% dos brasileiros já estão com a primeira ou a segunda dose no braço. O Ministério da Saúde reforça, então, a importância de toda a população completar o esquema vacinal. Até agora, mais de 518 milhões de doses da vacina já foram enviadas para os estados e também para o Distrito Federal. Mara, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Érica. E a projeção do mercado financeiro é uma inflação menor e um crescimento maior da economia para este ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o Boletim Focus do Banco Central. O Boletim Focus foi publicado ontem e ele representa, como se sabe, uma pesquisa com mais de 100 agentes econômicos, que inclui analistas de investimento, analistas financeiros de grandes bancos brasileiros e também de outras instituições financeiras. E o resultado dessa pesquisa foi, então, preparado em termos de arte pela nossa equipe de produção e nós passamos a compartilhar com você, telespectador, o resultado dessa pesquisa. Ele pode ser visto agora na nossa tela. E o que nós temos, então, é que nesse Boletim Focus publicado ontem, pela primeira vez no semestre, a expectativa de inflação cai para baixo de 7%, se situando em torno de 6,8%. Ou seja, o mercado espera que a inflação continue em queda, continue caindo. Da mesma forma, o mercado espera, então, que haja um crescimento do PIB para este ano e, pela primeira vez no ano, a expectativa de crescimento do PIB supera os 2%, se situando, então, justamente nessa faixa de 2,02%, um recorde para este ano em termos de expectativa. Já em relação à taxa de juros e ao câmbio, não houve mudanças. Em termos de taxa de juros, continua em 13,75% e em termos de câmbio, continua em 5,20%. A taxa, então, como expectativa do mercado. Já em relação à balança comercial, na semana passada, havia uma expectativa de um superávit de 66,4 bilhões e, para essa semana, a expectativa, então, já é que o superávit alcance alguma coisa em torno de 67,2 bilhões de dólares. Essa é a informação que nós temos para você. Continue conosco e tenha um ótimo dia. Famílias do Cadastro Único de Programas Sociais já podem agendar a troca do kit de TV parabólica pelo equipamento digital. A instalação é gratuita e, para saber se você tem direito ao kit, é necessário ligar para o número 0800-729-2404 ou pelo site sigaantenado.com.br. Com os novos equipamentos, o sinal terá melhor qualidade de som e imagem. Criada em 1979 e com sede na Costa Rica, a Corte Interamericana de Direitos Humanos passará esta semana trabalhando em Brasília. É a terceira vez que a Corte fará audiências públicas, julgamentos e seminários no Brasil. As sessões anteriores ocorreram em 2006 e 2013. A Corte Interamericana dos Direitos Humanos é um órgão autônomo da Organização dos Estados Americanos, a OEA, e é encarregada da promoção e proteção dos direitos humanos no continente. São sete juízes, incluindo um brasileiro, aos quais competem julgar violações graves contra o direito e a liberdade cometidas pelos Estados-membros. O ministro das Relações Exteriores, chanceler Carlos Alberto França, abriu a sessão de número 150 no Palácio do Itamaraty, em Brasília. O cidadão brasileiro pode recorrer não apenas aos tribunais internos, mas também às cortes internacionais, uma vez que o indivíduo esgota os recursos internos da jurisdição do Estado, mas pode encontrar no sistema interamericano proteção adicional e complementar. Os tribunais internacionais de direitos humanos foram parte indissociável dessa evolução. E é dessa constatação que decorre a importância da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Os suplementos alimentares e produtos de nutrição esportiva tiveram redução de imposto como incentivo para aquecer o setor. Confira na reportagem os benefícios e os riscos desses produtos. Desde os 19 anos, Luiz Maurício é adepto da musculação. Hoje, aos 57, ele conta que mantém uma rotina diária de exercícios e para turbinar ainda mais os resultados, recorre a suplementos proteicos. A academia é um modo de vida que você escolhe, entendeu? E a suplementação faz parte dessa vida junto com a alimentação e os exercícios. Existem diversos tipos de suplementos no mercado e cada um tem uma função específica. O whey protein, por exemplo, é produzido a partir da proteína extraída do soro do leite, com o objetivo de reparar o dano na fibra muscular após o treino. Cada vez mais, tem mais estudos científicos comprovando a eficácia deles na saúde. Então, tem uma quantidade enorme de suplementação. Segundo Rodrigo, houve um aumento da procura durante a pandemia de covid-19 e a oferta do mercado não conseguiu acompanhar. Além disso, a alta do dólar provocou um aumento dos preços desses produtos em comparação com anos anteriores. Depois da pandemia, teve um aumento expressivo de pelo menos 100% no valor dos produtos. Uma novidade que pode beneficiar o mercado de suplementos alimentares no Brasil é a redução do imposto de importação destes produtos. O whey protein e a creatina tiveram a taxa zerada. O governo também reduziu de 11,2% para 4% os impostos de diversos outros produtos, como proteínas lácteas e abomina. Para a nutricionista Glaucia, a suplementação pode ser usada, mas deve ser avaliada de forma individual. Como o nome mesmo fala, ela é uma suplementação. Ela não é uma alimentação que vai substituir aquilo que ele tem como necessidade ou requerimento nutricional dentro da dieta dele do dia. Então, às vezes as pessoas acabam comprando o suplemento para substituir o alimento e isso não é saudável. Tchau, até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho